Uma grande informação sobre o grande nome do momento do Internacional foi revelada neste sábado pela manhã. O garoto de agora 17 anos, Gabriel Carvalho, foi chamado pela Seleção Brasileira. Ofertas e procuras do futebol europeu. Eu te trago todos os detalhes sobre isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter. E nesse conteúdo a gente vai trazer mais detalhes sobre o momento de Gabriel Carvalho, o garoto de agora 17 anos, que vem recebendo oportunidades consecutivas como titular na equipe do técnico Roger Machado e que recebeu uma convocação da Seleção Brasileira às procuras do futebol europeu. Como essa convocação pode ser importante para isso, a gente vai trazer todos os detalhes. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, código dias, para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, agora pela manhã, tá? Foi confirmada a convocação do garoto Gabriel Carvalho, que inclusive hoje, dia 17 de agosto, tá fazendo 17 anos. Ele ainda tava com 16 anos, tava no seu primeiro contrato profissional, que o jogador é obrigado a assinar a partir dos 16 anos. Teve uma ascensão agora meteórica e se esperava isso dele, é verdade, pela qualidade que ele já tinha apresentado na categoria sub-20, sub-19, 18, 17 do Internacional. O Gabriel Carvalho foi convocado pelo Ramon Menezes para a Seleção Brasileira Sub-20. E ele não foi o único jogador do Internacional, tá? O goleiro Henrique Menk, de também 17 anos, foi convocado junto do Gabriel Carvalho pela Seleção Brasileira Sub-20. Eles vão ter um período de treinamentos na Granja Comari, no Rio de Janeiro, em Teresópolis, e depois vão jogar dois amistosos contra a Seleção do México, em São Januário, lá no Rio de Janeiro. Nos dias 5 e 8 de setembro, esses jogos estão marcados. Inclusive, isso é ruim pro Inter, tá? O Inter não vai brecar a ida do Gabriel Carvalho pra Seleção Brasileira Sub-20, mas ele será desfalque do Internacional no Campeonato Brasileiro, tá? Pegando a tabela base da CBF, e aí pensando agora esses jogos já pro mês de setembro, como eu disse, contra o México em São Januário, nos dias 5 e 8. Mas ele se apresentaria no dia 2. E aí tem um jogo dia 1 contra o Juventude, do segundo turno do Brasileirão lá no Alfredo Jacone, ele jogaria normalmente, e não perderia, pelo menos agora, os jogos do Brasileirão, tá? Porque o Inter joga dia 1 contra o Juventude, e depois só joga dia 15 contra o Cuiabá. Mas esse é o ponto, o Inter tem quatro jogos atrasados do Brasileirão. Contra Flamengo, Fortaleza, Bragantino e Cruzeiro. E esses jogos devem ser pagos, alguns deles, nesse espaço de duas semanas entre o Juventude e o Cuiabá pelo Brasileirão. Então sim, é possível que o Gabriel Carvalho perca partidas com a camiseta do Internacional por conta dessa convocação. Ainda não tá confirmado quais e se de fato esses jogos serão marcados pra esse intervalo. Então assim, ainda não há pânico por uma perda do Gabriel Carvalho. O Alan Patrick também vai tá pra voltar no mês, pelo menos no final do mês de setembro, início de outubro. Mas ainda assim, o Gabriel Carvalho tem chance de desfalcar, porque tem chance desses jogos contra Flamengo, Fortaleza, Bragantino e Cruzeiro serem marcados pra essas datas. Ele se apresenta dia 2, no Rio de Janeiro, na Granja Comari, e retorna no dia 9, no dia seguinte do jogo do segundo amistoso contra o México, em São Januário. Henrique Menk, da mesma forma, goleiro também da base do Internacional, esse que ainda não teve oportunidades no elenco profissional. A convocação que faz parte da preparação da Seleção Brasileira Sub-20 pro Sul-Americano, da categoria Sub-20, que vai acontecer em janeiro agora, lá no Peru, e tem chance do Gabriel Carvalho representar o Internacional. Isso, de certa forma, também é importante, tá, gente? É bom detalhar isso. Também é importante pro aspecto financeiro. A gente sabe que o Gabriel Carvalho, claro, o Inter ainda pensa muito mais no âmbito esportivo, no retorno esportivo que o Gabriel Carvalho vai dar pro Internacional, mas a gente sabe que ali na frente, possivelmente, o Gabriel Carvalho tem tudo pra ser vendido pra um grande do futebol europeu. A gente viu agora o Estevam, do Palmeiras, com 18 anos, sendo vendido por 60 milhões de euros. Claro, não sei se vai chegar nesse valor. A gente sabe que estar lá no Eixo Rio-São Paulo faz diferença também pro jogador. O Gabriel Carvalho não tá nesse contexto, tá no contexto aqui do Sul do Brasil. Tem uma visibilidade diferente em relação, obviamente, aos clubes do Eixo Rio-São Paulo. Tudo isso também impacta em vendas, mas, ainda assim, há uma expectativa grande de que essa, depois do retorno esportivo, vá ser uma das maiores vendas, quem sabe, da história do Internacional. Se fala, por exemplo, no Arsenal. Inclusive, a informação que eu tenho é que olheiros de clubes da Premier League como o Arsenal, o Manchester United, tem uma boa relação com os empresários, o grupo de empresários que gerencia a carreira do Gabriel Carvalho. Não tem proposta até o momento, tá? Mas, sim, já me confirmaram, inclusive, do staff do Gabriel Carvalho, que, por vezes, olheiros de clubes europeus, principalmente da Premier League, olharam a situação do jogador, vieram acompanhar partidas, o que é normal, se garimpa esses jogadores desde lá de cedo. A gente tá vendo o Gabriel Mec no Grêmio, indo já pro Chelsea, fechado com o Chelsea, e tem aí 16 anos, é um pouco mais novo, um ano mais novo que o Gabriel Carvalho. Então, assim, é um movimento natural de mercado também dos clubes da Europa, e o Inter tá, obviamente, atento a isso. Ele tem uma multa aí de 360 milhões de reais pro exterior, que é os 60 milhões de euros naturais, aquela multa muito mais protetiva. Mas, a gente sabe, o Arsenal, o Manchester United, outros clubes europeus, já olharam e já estão de olho no garoto Gabriel Carvalho, que atualmente é titular na equipe do técnico Roger Machado. Tá certo, minha rapaziada? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a noite tem mais conteúdo também aqui no canal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima. Um beijo, um abraço e até a próxima.